Vamos começar. Hoje... Mano, talvez tenha uma... Se é para ter um anúncio surpresa agora, antes de começar o evento, talvez seja o Phelps, não? Tem chance... Porque eu vou expor. Eu estou no server do Discord do QSMP, e o Phelps entrou. Eu estou achando que é o Phelps. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. Tem algo muito estranho acontecendo. Não era para falar? Era para ter avisado então, não é? Puta que pariu. Finge que não sabe. Finge que não sabe. Finge que não sabe. Tem literalmente alguma coisa acontecendo. Tem um timer na live dele? Ah, então é isso. Então é isso. O Phelps vai entrar no QSMP. Ih, tudo de novo? Deixa eu ver. O que é que ficou a tentar isso mesmo? Yes! Não acredito! Yes! Ele vai entrar! Vamos, Phelps! Ele é a interrogação. Era o Phelps esse tempo todo. Caralho, deixa eu responder, deixa eu responder. Finalmente, mano! Mano! Mano, caralho, caralho, caralho. Não acredito nisso. Vamos! Caralho, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Ele estava muito estranho. Ele estava agindo muito estranho. Ele estava com esses rumores nas ruas. Mas... Melhor eu não falar sobre os rumores nas ruas. Não somos em siven professional. T番inhas ramass, R E portões de cidade tal prosecuas. A leverageanga do que responda ele cada vez. Quero eu abilities das ruas, Ah! Não éfluo em Rd&F que é sempre muito demasiado! Platz...